Atenção mesmo, preste atenção agora, vocês vão prestar atenção agora no que a gente vai trazer agora, você que tá no YouTube, olha essa, a polícia prendeu o homem suspeito de matar o outro, foi depois de uma confusão em um bar na cidade de Fagundes, vá prestando atenção, o suspeito matou a vida a golpes de foes. Eu vou falar com o Marco, no telão do Cidade de Ação, Marco Aurélio, Marcão, Marcão, cadê Marcão, cadê Marcão? Olha essa moca, a polícia civil através do núcleo de homicídios da 11ª seccional da cidade de Queimadas, realizou a prisão de um indivíduo identificado como sendo Diego Ferreira da Silva, ele que tem 28 anos, que na noite de sábado, com golpes de foice, tirou a vida da vítima por nome Danilo Macedo da Silva, de 31 anos. Esse fato ocorreu na cidade de Fagundes, em um bar, e nós vamos conversar com a delegada Suelanda Guimarães, falando a respeito da prisão deste indivíduo. Doutora, é um crime bárbaro e como a sua equipe especializada chegou até o indivíduo? Nós fomos acionados com a informação do homicídio em Fagundes e na localidade, chegando lá no local, já foi falado que tinha acontecido uma discussão entre amigos dentro de um bar. E as investigações ali já deram início, quando se identificou o autor do fato, e começou-se então a ir em busca dele para poder capturar, e assim ter a punição devida pelo crime de homicídio. Passamos todo domingo e não conseguimos, até que no final da tarde ele retornou para casa, telefonou para a polícia, pediu para uma esposa dele entrar em contato com a polícia, e assim a polícia militar esteve lá e efetuou a prisão dele, ele que confessou realmente ter matado o Danilo, ele disse realmente que fez isso, que a vontade dele, realmente a intenção dele era de matar, porque ele chegou no bar e Danilo já estava lá e começou a falar que ele era fraco, que ele não era de nada, então ele disse que saiu caladinho, essas foram as palavras dele, ele saiu caladinho, foi em casa, que era quase de fronte ao bar onde ele estava, pegou a foice e voltou então com a intenção de matar Danilo. A mulher dele estava no momento, ainda gritou e disse para Danilo correr, porque o marido tinha dito que ia matá-lo, Danilo correu, mas se escondeu num determinado ponto, de forma que o seu algóis conseguiu alcançá-lo. Danilo ainda desferiu uma paulada na testa dele, é tanto que ele se encontra machucado na região da testa, por conta dessa paulada da vítima, só que ele estava com a foice e do jeito que ele estava, ele desferiu um golpe, que a vítima ao cair, ele continuou a desferir outros golpes com a foice, então retirando a vida dele naquele local e fugiu para os matos, se escondeu e então retornou e viu que não tinha jeito, já que a polícia civil e a polícia militar estavam todo domingo à procura dele, ele viu que não tinha jeito que não fosse realmente se entregar e assim foi efetuada a prisão dele, em flagrante, prisão essa que já foi convertida, né, e vai ser encaminhada agora para a cadeia pública do município de Queimadas por determinação judicial. A vítima era uma pessoa de má índole trabalhosa? A vítima respondeu já por vários crimes de homicídio na cidade de Fagundes, durante os últimos seis anos era pessoa bem envolvida na criminalidade, investigada em homicídio ainda durante o ano passado, né, pessoa a quem já tínhamos pedido sua prisão também e era investigada também no tráfico de drogas, era uma pessoa envolvida na criminalidade. Muito obrigado, doutor Suelano, pelas informações, inclusive, viu Samuca, no momento em que eu mesmo deixava a carceragem da central de polícia, eu entrevistei e ele trouxe os detalhes a respeito deste crime bárbaro e ele falou que não está arrependido. Acompanhe. Escuta aqui, peraí, a gente vai botar o cara já já falando. O que eu quero você, que está assistindo, você no YouTube também, dê sua opinião. O cara que matou... Prisa aqui, prisa aqui, porque daqui a pouco eu vou ouvir ele. Olha ele aqui, está entrando aqui, sendo preso. Ele se entregou, ele estava escondido no mato, mas ele se entregou, porque ele disse que não tinha saída e se entregou. Veja só, ele matou o cara foiçado. O cara que ele matou já respondeu a processos, foi preso, porque já matou gente. O cara era invocado. E o cara disse para ele, tu é fraco, tu não é de nada. Esculhambou com ele, humilhou ele. Ele foi em casa, pegou a foice, disse, pai, eu vou matar. E esse bicho já matou gente. Me esculhamba, me diz que eu sou fraco, me humilha. E agora? Aí ele foi lá e ele matou o cara. Nós vamos ouvir, que eu quero a sua opinião. Você acha que ele agiu em legítima defesa ou não? Na sua opinião, ele agiu correto? Ou era para ter ido embora e deixado para lá? Ele disse que não se arrepende de ter matado o cara. Viu que a delegada disse, o cara já responde em processo, já foi preso, já matou gente. O cara lá, o outro, bora ouvir o que é que ele disse, bora. Oi, oi, tem aula? Oi, ok. Eu estava no bar, eu estava na minha casa bebendo. Aí cheguei no bar para comprar uma carteira de cigarro. Aí teve um menino que disse, um amigo meu, disse, tomou umas duas doses, eu peguei e tomei umas duas doses. Aí ele chegou para mim e disse, tu sou um beijo, tu sou um otário. Aí pronto, aí eu fiquei caladinho, saí, fui em casa, peguei a força. Aí, daí então, minha mulher queria partir para frente. Aí eu disse, não, saia da frente que eu vou matar ele agora. Aí eu peguei e dei uma carreira. Aí minha mulher disse, ele vai te matar, Danilo. Aí eu peguei e ele correu. Aí eu dei de dois a quatro minutos lá na frente do bar. Aí, quando foi de dois a quatro minutos na frente do bar, aí eu fui para frente, atrás dele de novo. Aí ele estava escondido atrás de uma paredzinha lá no escuro. Aí na hora que eu ia passando no escuro, ele me deu uma paulada. Minha mulher disse assim, ele vai te matar. Aí na hora que ele disse a ele te matar, eu girei. Aí ele deu uma foçada. Tu tinha ingerido bebida alcoólica quando fizesse esse crime? Tinha, tinha, sim. Eu estava bebendo em casa. Há quanto tempo tu conhecia a vítima? Muito tempo. Sou natural de Fagundes. Ele tinha te ameaçado de morte outra vez ou não? Três anos atrás. Disse, qualquer dia eu vou te matar, viu? Aí eu peguei e saí fora e fiquei calado na minha. Não disse nada a ninguém. E aí tu lembrou dessa ameaça e resolvesse tirar a vida dele com golpes de foice? Foi esse seu. E agora, estás arrependido pelo crime que cometeu ou não? Não, porque ele ia querer tirar a minha vida, né? Aí foi o jeito de tirar dele primeiro. Aí após o crime, tu se escondesse aonde? No mato. Quanto tempo tu passou dentro do mato? Passei a noite e o dia todinho. Aí cheguei em casa umas cinco, umas seis horas da noite, um domingo. A vítima era casado, tinha filhos ou não? Não, não. Tinha nem filho, não era casado, não. E arrependido, tu não estás? Não, porque ele disse... Três anos atrás, disse que ia me matar, né? Vou te pegar por ele, vou te matar e... Peguei, botei isso na cabeça e... Matei ele primeiro, né? Tu já tinha sido preso alguma vez ou tinha envolvimento com a justiça? Ah, por assalto. É uma armada. Onde foi esse assalto? Engalado. É estabelecimento comercial ou a pessoa? É... Mercadinho. Tu conhecia a vítima ou o proprietário, o dono desse Mercadinho? Conhecia. O que te motivou a realizar esse assalto? Botei na cabeça, assim, botei na cabeça e... E... Fui. Fui na cabeça pra botar, assim, pra fazer mesmo e... Fui. Tu faz uso de droga ou não? Não. Eu... Uns... Dois anos atrás, três anos atrás, eu fumava... Gostava de fumar. Só. Já ameaçaste também outras pessoas lá em Fagundes? Não, não, não. Nunca ameaçei ninguém em Fagundes, não. Andava armado? Não. Não. Tem inimigos? Não, não. Foi só isso aí mesmo, só. E agora, o teu destino é a cadeia? Não é isso. Cumprir e pagar pelo crime que cometeu? Com certeza. Desculpa aí, mano. Olha, vem aqui. Bota ele aqui. Bota ele... Bota a imagem dele aqui, quando ele deu a entrevista. A testa dele... Tem um lascão na testa dele. Aquela moza que ele tá dando entrevista. Não sei se tem como fixar. Ah, é, né? Então, você viu aqui. Pode olhar. E a testa dele tem um lascão. O cara deu uma cacetada na cabeça dele. Ele... Ele é seguro. Ele disse que matou o cara. O cara ia matar ele. O cara, primeiro, segundo a delegada da Conceição, ele disse que o cara chamou ele de fraco. É fraco. Ele disse que, há três anos atrás, o cara tentou matar ele. Não conseguiu. E aí, ele tava no bar e o cara foi pra cima. Ele veio com um pau pra matar ele. Deu uma polada na cabeça dele. Que, inclusive, a testa dele está marcada. Ele pegou uma foice e disse, agora eu vou matar. Porque ou eu ou ele. E ele, também já falou com esse cheiro, né? Ele disse que já participou de assalto. Não tem aquele ditado que diz, pra um doido, só um outro doido. O cara lá que morreu, segundo a delegada, segundo a cidade, o cara era brabo. Era doidão. Aí, pegou esse cara que também é doidão. Aí, você no YouTube vai dizer, ele agiu certo ou errado? Esse aqui, o acusado, agiu certo ou errado? Diego Ferreira da Silva, 28 anos. Esse aqui é o Diego, 28 anos. O que ele matou é o Danilo. Danilo Macedo da Silva.